Beguer, o melhor jogador que você é no sul? Neymar Um atacante que você não conseguiu parar? Jonas Uma proposta que te balançou e você não aceitou? Corinthians Uma proposta que arrepende de ter recusado? Bion Um time do Brasil que jamais jogaria? Nenhum Um time do Brasil que gostaria de ter jogado? Flamengo O Vasco fica na Série A? Se Deus quiser O melhor treinador que teve? Ricardo Gomes O melhor javeiro do Brasil hoje? Gustavo Gomes Quem vai ser campeão da? Libertadores? O melhor está? Palmeiras O Palmeiras está aí, né? Copa do Brasil? Corinthians E Brasileirão? Botafogo